Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise, acompanhamento, na verdade, da análise mais aprofundada que a gente já havia feito da Gerdau em momentos anteriores, a operação é uma siderúrgica multinacional brasileira, operações nas Américas, América do Norte, América do Sul, Brasil, a análise continua muito casada com o que foi descrito no segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo, vídeo na descrição, a operação vai muito bem, teve uma melhoria forte na estrutura de capital durante o período, fez um baita de um trabalho ali, veio com resultados bem interessantes, essa melhoria estrutural generalizada, porém, tem que ter ali um casamento com o preço a ser pago por esse investimento, num período anterior, que o preço já me parecia esticado, dada a dinâmica que a gente tem de arrefecimento do crescimento global, o que para ela afeta diretamente, então o preço teve, desde aquele período, uma subida de 27%, como a gente pode ver aí na tela, o que acaba distanciando mais ainda o interesse no momento, especialmente com a piora trimestral, year on year, quarter on quarter, verso o período anterior e verso o mesmo período do ano passado, do operacional financeiro. A operação continua no radar, é um setor que eventualmente, eu vou acabar tendo que meter a mão, dado que é um setor bem relevante aqui no Brasil, é um setor que eventualmente vai estar num cenário bem positivo, mas sempre com um condicional de redução considerável nesse preço, limpeza do cenário setorial, da dinâmica setorial, eu não vejo como cara, mas não vejo como descontado, a trajetória ainda me parece pressionada por algum tempo, dada justamente a necessidade de redução de pressão inflacionária, conflito geopolítico e por aí vai. Aqui um acompanhamento bem tranquilo, isso dito a gente passa ao do diligence, a gente vê os destaques no período na tela, para dar um pouquinho de cor, para quem quiser pausar e dar uma lida, as iniciativas delas mais variadas, tanto com o Randon, quanto com outra operação com relação à inteligência artificial, interessante. O quadro dos pilares de investimentos também bem interessante, dá uma ideia de estratégia operacional da empresa, também para o pausar, para quem quiser dar uma olhada. O operacional financeiro, como dito, com piora considerável, a dinâmica do setor com arrefecimento, o crescimento global afetando o resultado, ainda vejo essa pressão como contratada para períodos à frente, justamente por isso me exigiria uma limpeza nesse cenário, ou um preço consideravelmente mais descontado. Vale começar, na verdade, com a abertura da origem do EBITDA, do terceiro trimestre de 2022, por unidade de negócio, aí na tela, só para dar uma ideia de como é a contribuição dividida entre as unidades de negócio. A receita líquida, com uma queda de 0,8%, verso o mesmo período do ano passado, 7,9% de queda verso o período anterior. O EBITDA ajustado, aí mais forte, com uma queda de 23,6% verso o mesmo período do ano passado, e uma queda de 19,6% verso o período anterior. A pressão que a gente comentou algumas vezes, que ainda deveria ter. A margem, 25,4%, vinda, no mesmo período do ano passado, de 32,9%, e no período anterior, em 29,1%. Então, vem uma regressão, vem uma queda consistente. Lucro líquido, com uma queda de 33,7% verso o mesmo período do ano passado, 29,7% versus o período anterior. Então, assim, a operação compiora no operacional financeiro. Cenário de arrefecimento, de crescimento global, deve manter uma continuidade daqui por algum tempo ainda. E essa continuidade, justamente, faz com que talvez esse não seja o melhor momento para alocar aqui. O preço 27% acima do trimestre anterior é mais um ponto que me faz ver que, de fato, assim, não é o momento no qual eu tenho interesse em exposição a isso daqui. Não vejo como problemático, mas, assim, não tem porquê queimar gordura ali de graça. Vejo o distanciamento da entrada. O fluxo de caixa livre na tela continua bem positivo. Casado aí com o que ela vem entregando de fluxo de caixa há algum tempo. Ampliação do ciclo financeiro é algo para se observar. Não é preocupante, mas deveria estabilizar aquilo ali. Ou a gente começa a ter um alongamento demais, um financiamento excessivo de cliente, de fornecedor, redução de fornecedor e por aí vai. E isso, em geral, acaba tornando menos eficiente a operação. A alavancagem continua reduzindo levemente. Agora em 0,16 vezes dívida líquida sobre o evite. Então, bem tranquila. O custo de carregamento e duration, ou seja, prazo médio de pagamento da dívida, bem tranquilos, bem positivos, alinhados ali com médio e longo prazo interessante, competitivo. Vale a abertura nesse trimestre de tempos, em tempos que eu vou fazer, de cada unidade de negócio com os comentários aí da gestão. Para o pause na tela, América do Norte aí na tela, justamente mostrando ali os comentários da gestão com relação ao que está acontecendo lá e quais são as perspectivas. Na sequência, aços especiais, também com comentários, para o pause na tela. Em terceiro lugar, a operação do Brasil, nos mesmos moldes danos anteriormente colocadas. E por último, a América do Sul, também com comentários e bububu e tititi, tudo aí na tela, tá? Para o pause. Finalizando a dinâmica da operação versus o preço, reduz meu interesse, o preço teve uma subida, a operação teve uma piora na operação financeira, tá? Novamente, não é nada que a operação está ruim, só um momento, o timing talvez não seja melhor, tá? Pode gerar abertura para a construção de posição? Paulatinamente, sim, mas eu ainda preciso ver o setor menos pressionado, então eu preciso de um cenário mais limpo, pelo menos de uma clareza de início, de retomada, tá? E uma redução forte, ou uma redução forte no preço do ativo, tá? Ou qualquer casamento entre as duas coisas, tá? Isso daí muito ainda, acho que estamos um pouco distantes ainda, tá? Não tem interesse no momento, mas eu vou acompanhar como eu tenho feito trimestralmente, tá? E como sempre, a informação de qualquer tipo de operação feita, vai ser feita pelo canal, tá? No YouTube, e pelo Instagram do canal, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investiu com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, valeu galera, beijão!